Opa, sou eu, Fábio Dutra, novamente, nessa sequência de vídeos falando sobre venda e negociação. O tema de hoje é para falar sobre aqueles que ainda têm dificuldade de vender. A verdade é que muitos profissionais acham que vender é ruim, que se vender vai passar uma imagem muito ruim para o mercado. Só que muitos desses profissionais que continuam achando isso estão, na verdade, com suas agendas vazias. E já outros profissionais estão com as agendas lotadas e às vezes nem são tão gabaritados assim. O William Uri fala no seu livro, o William Uri é o maior especialista em negociação do mundo, ele fala no curso dele de Harvard de negociação e no seu livro, Como Chegar ao Sim, que a gente passa 90% do nosso tempo negociando. E que a primeira negociação do dia acontece assim que a gente abre o olho, se a gente aperta o botão do soneca ou não. Ali, naquele momento, a gente decide se o nosso dia vai ser um dia de glória e vitória ou vai ser um dia de procrastinação. Ou seja, se 90% do nosso tempo a gente passa negociando, por que nós não somos profissionais negociadores? Por que a gente não está aí comprando e vendendo empresas, parando guerras? A verdade é que muitos não acreditam que para negociar existe um passo a passo, para negociar e vender. Eu costumo dizer nos meus treinamentos e palestras que negociar bem é a arte de se comunicar bem, que toda boa venda, toda boa negociação começa numa boa comunicação. Mas a verdade é que muitos profissionais insistem em serem excelentes tecnicamente. Fazem toda a apresentação para os seus clientes de forma incrível e na hora de fechar a venda não conseguem continuar na mesma alta performance da apresentação anterior. Por quê? Porque existem crenças limitantes com vendas. Mas a verdade é que vender é para todos. É a profissão mais importante do mundo. Mas sabe de uma coisa que acontece? Quando a gente é criança, dificilmente a gente fala meu sonho é ser vendedor. E ainda que nós falássemos que nosso sonho era ser vendedor quando a gente era criança, provavelmente a gente seria interrompido pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos responsáveis, falando não, 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 vender não. Eu quero que você seja engenheiro, eu quero que você seja médico, eu quero que você trabalhe em uma grande multinacional, ou que você seja um atleta, uma pessoa famosa, um artista de cinema. Mas vendedor, todo mundo foge dessa profissão. A verdade é que é a profissão mais importante do mundo. Os médicos, os dentistas, os psicólogos, os coaches, independente da profissão mais bem cedida do mundo, são aqueles que vendem. E vendem em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade. Esses estão sempre com a agenda lotada. Então, amiga, amiga, se você tem dificuldade de vender, de se vender, de vender uma ideia, de fechar, está na hora de aprender, está na hora de você ver essa sequência de vídeos para despertar em você o interesse em vender e ter sua agenda lotada. Gostou desse vídeo? Indica para algum amigo que você conhece que tem dificuldade de vender e se vender. Essa é uma sequência de vídeos para falar de venda e negociação. Eu te espero lá e rumo ao extraordinário. Eu te espero lá e rumo ao extraordinário.